Música Apergoando o mundo de violeta As aparidas das rodas que passavam Ficavam tristes ao olhar o seu caminho Quando ela olhava com vergonha nos passavam E pouco a pouco todos deixaram crescer Quando ela olhava com vergonha nos passavam E pouco a pouco todos deixaram crescer Passaram dias que as meninas de chiado Usavam traças e feitadas com fio Todas gostavam do seu novo penteado E assim nasceu com as traças pretas Todas gostavam do seu novo penteado E assim nasceu com as traças pretas E na minha pele não deixaram de vergonha nos passavam E assim nasceu com as traças pretas Como é o fim, é o fim, calcheado, treinado, dormindo, passando, mas é preto, é preto, é preto, é preto, é preto, é preto.